Neste vídeo, eu vou mostrar pra você as atualizações que vieram com a nova versão do Elementor. Fala, pessoal, tudo bem? Aqui é a Micaela do Descomo Com Sites. E antes de partir pro tutorial, eu vou pedir pra você deixar um like aqui no vídeo e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Tá bom? Então é isso, vamos lá pra tela do meu computador agora. Então, vamos lá, pessoal. Eu estou aqui no site da Fina Estampa, que é uma loja virtual que eu ensinei vocês a criar aqui no canal. Eu vou deixar o link no card e na descrição, se você quiser ir lá aprender, tá? O Elementor lançou mais uma atualização pro Elementor Pro dessa vez, que é a atualização 3.11.0, tá? Já saiu até a 3.11.1, mas nela só veio algumas correções. Eu tô aqui no Change Log, que é a página de atualizações do Elementor. Se você clicar aqui com o botão direito e traduzir, você consegue ver tudo, né, em português. E aí, aqui, ó, nessa daqui, você pode ver, só correção, correção pra algum bug. E aí, na 3.11, já tem essa novidade aqui, que é o maravilhoso carrossel em loop, que você pode usar pra construir qualquer tipo de carrossel. Produto de post, de custom post, de qualquer coisa. E eu vou ensinar vocês a usar agora, tá? Lembrando que, pra você ter acesso a essa atualização, você tem que estar com o seu Elementor Pro na versão 3.11, tá? Ou acima. Eu tô com a 3.11.1, que é a mais recente. E no Elementor Pro não tá dando nenhum problema. Mas no Elementor Free, a 3.11.1 está dando um bugzinho. Então, eu recomendo que o Elementor Free, né, o Elementor Comum, você deixe só até 3.11, não atualize, por enquanto, até eles corrigirem, tá? Aí, depois, vocês testam, atualiza pra 3.11.2, depois, e vê, né, se vai manter ou não. Mas, essa atualização nova é pro Elementor Pro. Então, só no Elementor Pro, se você quiser deixar, 3.11.1 pode deixar, tá? Mas, a partir da 3.11, já funciona. Beleza. Então, eu tinha mostrado aqui, no outro vídeo, que o Elementor, ele tinha lançado o Grid, né? Que é pra gente fazer a mesma coisa que a gente vai fazer aqui agora. Só que aí, ele só deixa assim, tá vendo? Só deixava os widgets, os cards, assim. Este, de agora, é a mesma coisa, só que a gente consegue fazer carrossel. Pra gente poder ter acesso a essas configurações de loop, você tem que ativar no Elementor. Então, você tem que vir aqui no Elementor, configurações, aí vai ter aqui recursos, aí aqui vai ter repetir, que tá escrito em português, no meu, no seu, pode ser que tenha em inglês, esteja loop. Aí, você vai deixar ativo, vai vir até aqui embaixo e vai salvar. O meu já está ativo, por isso que tá verdinho. Aí, pra criar, você vem aqui em modelo, adicionar novo, escolhe a opção aqui, ó, item do loop. Aí, aqui, você vai escolher se você quer fazer pra posts, né? Pra blog ou pra produtos. Eu vou mostrar pra vocês nos dois. Vou mostrar primeiro pra produtos aqui, tá? Aí, você dá um nome, eu vou colocar carrossel de produtos. Cria modelo. E aí, aqui fica os widgets, que são aqueles mesmos widgets que tem na página individual do produto, sabe? Então, eu vou dar um exemplo aqui, pra vocês, bem rapidão, só pra vocês verem as possibilidades. Ó, vou pegar aqui um container, com a setinha pra baixo. Aí, se você vier aqui, vier aqui em imagem destacada, ele vai pegar a imagem destacada do último produto cadastrado, né? Do produto mais recente. Se você quiser ter uma visualização melhor, ó, aqui de algum outro produto, você pode vir aqui na engrenagem, visualizar configurações, e aí, aqui, você pode trocar o produto, tá? Não significa que você vai estar editando só pra esse produto. Mas, o que você vai ver aqui, as informações aqui na tela, vai ser desse produto que você vai ter selecionado aqui. Tá? Por exemplo, ó, eu vou mudar pra esse aqui, que é o vestido. Vestido aqui. Aí, eu clico em aplicar. Ó, tá vendo aí? Todas as configurações que vier, vai ser desse vestido. Então, você consegue vir aqui, né? Customizar do jeito que você quiser a imagem. Aqui, o título do produto. Aí, ele já pega tudo. Aí, tem aqui preço do produto, ó. Ele também já pega. Aí, tem aqui classificação. Tá vendo? Ele já pega tudo. Aí, você vai poder ir configurando tudo aqui. Deixa eu só dar uma configuradinha de leve aqui, só pra mostrar pra vocês. Ó, tá vendo? Aqui também, você consegue vir aqui e modificar. Aí, aqui tem o preço em oferta. Aí, você vem aqui e configura do jeito que você quiser. Tem até a possibilidade de colocar aqui, ó, o botão de colocar no carrinho. Só que, como o meu não tá traduzido, ele tá em inglês, tá vendo? Se você não quiser traduzir lá pelo PHP, você pode pegar o botão que o commerce tem a parte aqui, que é esse adicional carrinho personalizado. Aí, dá pra você ir configurando. Ou, você pode pegar um botão comum mesmo, ó. Botão. Aí, você pode colocar aqui, por exemplo, comprar. Vou dar um exemplo só, né? Comprar. Ó, vou deixar ele empilhado. E aí, aqui no link, você vem aqui em tag dinâmica, e você desce aqui embaixo e coloca assim, ó, colocar no carrinho. Que aí, quando a pessoa clicar aqui em comprar, ela vai adicionar esse produto ao carrinho, tá? E aí, você faz todas as configurações aqui. O ideal é que você faça assim, ó, por exemplo, nesse caso, né? Você use um container aqui embaixo. É, um container aqui embaixo da imagem. E aí, você coloque todos no container. Que aí, você consegue colocar um espaçamento só nesses itens aqui de baixo. E deixar a imagem colada na extremidade. Ali. Tá vendo? Do cart, pra não ficar uma linha branca. Então, ó. Aí, nesse container, deixa eu ver se tá tudo aqui dentro. Ó, não tá dentro do container. Ó, agora eu coloquei tudo aqui dentro do container, tá vendo? Aí, se eu quiser vir aqui só nesse container e configurar, ó. Deixar tudo bem juntinho aqui. Aí, eu configuro só ele. Deixar, ó, dois espaçamentos. Todos aqui centralizados, tá vendo? Eu posso tirar esse daqui. Deixar todos aqui centralizados. Pronto. E aí, eu posso vir aqui no principal. Vir aqui em avançado e colocar zero de padding. Que aí, a imagem, ela fica certinha no card. E se eu vier aqui em estilo, borda e colocar uns dez de arredondamento. Aí, o card todo vai ficar arredondado. Aí, eu posso vir aqui no fundo também, ó. Colocar a cor do fundo que eu quiser. Vou colocar uma cor branca. Já que essa minha página aqui, ela tem um fundinho meio cinza, tá vendo? Vai dar um destaque. E aí, a imagem, ela não acompanha. Então, o que é que a gente pode fazer? Pode vir aqui na imagem. Estilo, arredondamento. Colocar dez. Pronto. Aí, a gente pode clicar em publicar. Aí, aqui dentro do, da página do WordPress, onde você quer fazer o slide. Você vai procurar aqui por loop. É esse daqui, ó. Loop carrossel. Aí, você coloca aqui. Aí, aqui, você seleciona sete posts ou produtos. Vou selecionar produtos. E aqui, eu vou pesquisar o modelo. Que é esse daqui, que eu acabei de fazer, tá vendo? Aí, aqui, ele vem igualzinho, a gente configurou lá. Aí, aqui, você configura quantos produtos você quer que apareça. Eu vou colocar uns dez. E aqui, quantas colunas você quer que apareça. Eu vou colocar quatro. Pra ficar igual, tá ali em cima, tá vendo? Tem isso. Aí, você pode também configurar aqui quantos você quer que role cada vez que passar a tela. Então, aqui tá configurado um. Então, cada vez que passar a tela, ele só rola mais um produto, tá vendo? Se você deixar, por exemplo, três. Aí, cada vez que mudar, ele vai mudando de três em três, tá vendo? O mais legal é deixar de um em um, pra pessoa ver direito, né? Então, beleza? Aí, aqui em consulta, você faz as configurações. Todas as outras configurações que tem nos outros produtos, você consegue fazer aqui. Então, por exemplo, aqui, se você quiser só os produtos em oferta. Vai aparecer só os produtos em oferta. Aqui, só os produtos recentes. Só os produtos recentes, tá? Então, todas as configurações que você quiser, tem aqui. Se você quiser por categoria, ó, incluir por termo, só blazer. Aí vai aparecer só blazer aqui, tá vendo? Então, fica configurado do jeito que você quiser. E aí, você pode fazer assim. Você pode deixar desse jeito. Ó, que aí fica clicável só nesse botão aqui, tá vendo? Que a pessoa consegue só clicar aqui em comprar. Ou você pode deixar clicável no card inteiro. E pra isso, você vem aqui, vem aqui no container. No container todo. Vem aqui em layout. Vem aqui em mais opções. Vem aqui em tag HTML. Coloca a, que é link. E aí, aqui em link, você coloca assim, ó. O URL do post. Que aí, ele vai ficar clicável. E o link pra onde que vai é o URL do próprio produto, né? Então, vamos acessar aqui a home pra gente ver. Em qualquer parte do card aqui que eu passar, vai ficar clicável. Então, eu clicando, ele vai me direcionar aqui pra página individual aqui do produto, tá? Então, é assim que você consegue fazer ele ficar inteiro clicável, ok? É, se você quiser uma imagem mais baixa, porque aqui, se a imagem for grande, pega o tamanho da imagem toda. Você pode fazer desse jeito. Você pode vir aqui, pegar um container, colocar aqui. Exclui essa imagem. E aí, você coloca a imagem do produto aqui no container, estilo, tipo de fundo. E aí, você vem aqui em tag dinâmica e seleciona a imagem destacada, que ele vai pegar a imagem do produto. Aí, dessa forma, como ele fica proporcional aqui, você consegue colocar do tamanho que você quiser. Então, ó, vou colocar aqui em tamanho, né? Preenchimento completo. Aí, a posição você escolhe, né? Vou deixar aqui padrão, que ele começa a pegar de cima. Vou vir em layout, aí você vai e coloca uma altura mínima aqui, tá vendo? Aí, você tem que vir aqui e ir olhando e observando, porque, ó, eu vou só copiar, excluir e colar ele aqui de novo pra você ver, ok? Ele já atualiza. Aí, você tem que ir observando, que aí, aqui, ele tá mais achatado, né? Então, tô mostrando só um pedacinho. Aqui, como ele tá dividido menor, tá em quatro, aí ele mostra mais alto, tá vendo? Então, cê vai aumentando, diminuindo. Que ainda acho que ele não tá mostrando atualizado, deixa eu ver. Ah, agora eu tô mostrando atualizado aqui, tá vendo? Se você não quiser recarregar a página, duplica o container, que aí ele pega a atualização, tá vendo? Então, ó, ficou desse tamanho. Aí, se eu aumento aqui a altura, atualizo aqui, aí eu consigo duplicar. Aí, ele mostra, tá vendo? Tudo que cê for fazendo lá, ele vai mostrando aqui. Ah, tá. Não pegou a configuração do container, né? Tipo de fundo. Então, pessoal, pelo que eu observei aqui, o Elementor tá com bugzinho, que quando você faz essa configuração aqui que eu te ensinei, tá vendo? De vir aqui no container principal, ó, no container principal, e vem aqui no layout e coloca o link, ele tá ficando com aquele erro de não ficar com a cor de fundo aqui, tá vendo? Então, o que que a gente pode fazer pra contornar isso? Pelo menos por enquanto, né? Na hora que você for usando seus projetos, ele já vai ter feito essa correção também, mas enfim. Por enquanto, pra contornar isso, cê pode linkar tudo. Então, aqui, por exemplo, aqui, todos os widgets têm link, né? Então, cê pode vir aqui no título, vir aqui, ó, o URL do post, que aí cê passou o mouse aqui em cima, não vai, né, ser direcionada pra lá. Aqui, o botão já está, né, nesses dois aqui, não vai dar por enquanto pra fazer. Mas aí, cê pode fazer nesse daqui. Vamos testar nesse daqui, nesse container de dentro, pra gente ver se dá o mesmo erro, ó. Até então, eu vou atualizar aqui, você vai ver que vai ter corrigido o erro. Ó, tá vendo? Tá com a cor normal. Aí, eu vou pegar só nesse aqui, vou vir em mais opções. HTML, a, e vou colocar aqui o URL do post, vamos atualizar pra gente ver. Era essa página aqui, né, alguma coisa. Ah, então ele mantém, tá vendo? Mantém a cor de fundo aqui. Então, a gente pode contornar fazendo isso, né, colocando o URL só no container todo aqui, tá? E aí, fica assim, que nem eu tava falando pra vocês aqui da imagem, né? Deixa eu duplicar. Aí, como a gente colocou arredondamento no card inteiro, aí a imagem já fica arredondada, tá vendo? E aí, aqui tem as configurações de navegação, tá vendo? Então, tem que as setas, aqui embaixo em paginação, são os pontinhos que você consegue configurar, pode deixar pontos, pode deixar progresso, por exemplo, tá vendo? Que fica aquela barrinha ali em cima. Aqui na navegação tem as setinhas, então, você pode trocar o ícone, pode colocar um ícone personalizado aqui também, SVG. Ou você pode tirar as setas e deixar só os pontinhos embaixo. E aqui, no estilo, você configura do jeito que você quiser, ok? Aí, agora eu vou te ensinar a fazer isso pra posts. É basicamente a mesma coisa, você só vai mudar aqui dentro do Elementor, ó. Vou vir aqui dentro do WordPress, quer dizer. Vou vir aqui em modelos. Adicionar novo. Você vai escolher aqui item loop, vai escolher posts. Eu vou colocar aqui só carrossel aqui, como título, criar modelo. E aí, aqui fica a mesma coisa, né? Tem as informações do post aqui. Então, eu posso vir aqui e pegar a imagem destacada do post. Posso vir aqui e pegar o título. Posso vir aqui e pegar conteúdo da postagem, né? Deixar aqui. Ou eu posso vir aqui e pegar o resumo do post. Lembrando que o resumo só aparece se tiver cadastrado o resumo lá, né? Então, por exemplo, vou vir aqui, vou salvar. Vou voltar ali dentro do WordPress, cadê? Então, tem aqui, ó, esse que é o post. Aí eu venho aqui em editar, pegar um pouquinho do texto e vou colocar aqui embaixo na parte de resumo, tá vendo? Ó, resumo, aí é esse textinho aqui que vai aparecer lá. Vou até diminuir ele aqui pra não ficar muito grande. Ó, aí você coloca o tanto que você quiser. E aí sim, se eu vier aqui e pegar o resumo, ó, colocar o widget de resumo, aí vai tá aparecendo aqui. Aí a mesma coisa do outro. Você pode vir aqui e colocar um botão, ó, um botão mesmo de saiba mais, colocar saiba mais, leia mais. E aí você vem aqui no link e coloca o URL do post, que aí se a pessoa clicar aqui em leia mais, ela vai pro URL do post, né? Mesma coisa aqui, estilo, borda, você pode colocar uma sombrinha, né? Vira aqui e customizar a sombra do jeito que você quiser. Pode deixar arredondado. Aqui no fundo, você pode colocar uma cor de fundo. Aí você configura aqui do jeito que você quiser. A imagem também, pode deixar aqui, vir aqui, colocar um arredondamento nela, e clica em publicar. E aí você vai lá dentro da, da onde que você quer colocar, né? Pega o widget de loop. De carrossel. Deixa posts aqui. E aí aqui você pesquisa o modelo que você fez. Ó, e aí agora ele vai buscar somente o dos posts, tá vendo? Os posts que estão cadastrados lá. Esses aqui que eu cadastrei só de exemplo, só pra gente poder ver. E aí ele fica assim. E aí aqui fica todas as configurações, né? Aquelas configurações aqui de consulta. Você consegue buscar por categoria e tudo mais. E fica um carrosselzinho aqui no estilo. Você consegue configurar o estilo do carrossel, né? Espeçamento dos widgets. Navegação, que são as setas. Paginação, que são os pontos. Então, todas as configurações que tem no carrossel, você consegue fazer nesse aqui. Tá bom, pessoal? Eu gostei muito dessa atualização do Elementor. Só tá precisando ele corrigir esses bugzinhos que tá dando, né? Então, eu esperaria um pouquinho ele atualizar novamente pra corrigir essas versões. Vocês podem acompanhar nessa página aqui, tá vendo? Ó, então sempre tem correções aqui. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, comenta aqui, deixa um like no vídeo. Se inscreve no canal se for novo. Me segue nas minhas redes sociais. Um abraço, até a próxima. Tchau!